Olha lá, ó, vai denunciar, não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita? Beleza, pode deixar. Aí, ó, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Não tem problema com isso, não. Não pode ser questionado, né? Não pode, não pode. Não pode. Aí, ó, só falei que não trabalha, não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. Quem que eu ataquei, Nicolas? Só falei o que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole, mas que isso? Eu sou livre, liberdade de expressão, Nicole. Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, ó. Os likes vão te custar. Aí, ó. Beleza, beleza. Não tem problema com isso, não. Valeu, Nicole. Um abraço. Não tem problema com isso, não tem problema com isso. Todos tem problema, ó. Ahaha. Não tem problema com isso. Olha lá. Olha lá. Obrigado.